Olá O que é isso? E pensar ser herói, mitral Todo lugar, nesta volta Agora já não sei o que esperar Da queixar, ignorar E voltar a ser mitral E pensar ser herói Ou por vestir E pensar ser herói, mitral Colegado por el Cristo Fascinante, oh Cristo Lopatulha, com desigua Os mai ao stranger Onde irá? Onde irá? Amor, 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 amor Inquerência, asfixia Por um mês perece a justiça Nada muda como alegria Que as boas maneiras Eu tomei queitar Eu vou compreender Sua dança Traz aquele cheiro da T-shirt Que as boas maneiras Que as boas maneiras Que as boas maneiras Que as boas maneiras Quanto que a todos A porta antiga, a estrada com sonho 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 A porta antiga, a estrada A porta antiga, a estrada com sonho 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 A porta antiga, a yellos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O mesmo sinto Onde eu me lembro Tudo é tão aborrecido E eu sei que importa Se for-se das alturas Vou já me corrigir Dá-me um momento Quando pedes pra subir Não gosto de nada Quer ser infeliz Eu dou-te a custódia Tão falta de mim Um solto na cara A sorriso com luz Acaba depressa Só quero dormir O hora me dá Sem razão É por feliz Estar dormindo Para assaltar os meus sentidos Eu sei que ignoro A mim não me assusta É coisa pequena Um monte de espanta Um monte de espanta Num atraso Para chegar ao pé de mim Agora chora É assim que não Estaginação Não gosto de nada Quer ser infeliz Eu dou-te a custódia Tão falta de mim Um soco na cara Se fiz que fiz Acaba depressa Quer dormir É tudo abstrato Quais desiste Um nó na garganta Um choque do whisky É tanta comida Para pouco apetite Pedido atenção A truque Nada T falas Todo Todo Quais Que Cons ngo Nada em dich Nada em dich Amizade Como outra coisa qualquer É possível É uma certa sensibilidade Às vezes o milagre é sermos nós Quando queremos ser Fazer uma balada Por uma balada qualquer Às vezes o que gosta Já não conta o que deve ser Fica morta Como uma cantina Tanto chove Porquê que não te mudas Um ato é pesado Quando nós não queremos ver Da chuva Lez ao fundo Um ato é pesado Quando nós não queremos ver Emancipada Antes do tempo sem querer Ajoelhada Como se jura a divina Às vezes as camadas Só se mostram Depois de ver À distância Uma outra coisa qualquer O modo que levanta A tempestade Volta a precisar de comida Quando um combustível Quando um combustível qualquer A língua do demônio tem vantagem Sobre a minha perdida Perdida Já não sou raparinha Da chuva Ninguém 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 Mas eu não tomo Para outra coisa Porque eu queria achar-me Como esta realidade Obrigada 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 Quero saber a quem se dá de volta Vou se comprimir A amplitude custa existir E vai de tal maneira virar a ver-te frios Mas pensa no futuro, canaliza-se saber Que detrás de uma cordilha passa sempre o auto-alto Sorrido o tempo inteiro, eu não consigo prometer Mas fazer a coisa certa, aliviar a ansiedade Tu pensas que és puta, precisas de ajuda Precisas de ajuda, precisas de ajuda E sais com outra cara, mais bonita, sem saber A ansiedade não limita, muito antes, por contrário E vem cantar, teu pai, coragem é largar E fugir, amada tão esquecida, nunca quis Errar e fazer merda, assumo o seu juiz Ser mais vulnerável, é incrível e feliz Que mudar a fantasia, contra foi a falsidade Vambamos uns dos outros, impossível ser feliz Eu tomava comprimidos, se achasse que voltasse Passou-me pela cabeça, uma fé, eu me ver Mas entrego no instinto e agarro na quitada E passo pouco a pouco, ou me engança a esmovescer Apesar dessa presença continuar um obstáculo Segura no meu quarto, formalizo ele ver Que afinal desse romance nem sequer era amizade Tu foste tão básico, tu foste tão básico Tu foste tão básico, tu foste tão básico Pois do lado, ostinei que contigo eu perdi Sou tão mais do que imaginas, tu não sabes o que teres Perdes, 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 perdes Sinto agarrava ao que eu possa sentir É raiva de um jeito que grita-me respondendo Eu crescei tudo, eu dei 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 tudo ao peito Passam dois meses e vês, apitei É boa querida companhia, certa para ti Eu deito, eu deito, eu deito, eu deito, eu deito Só me castigar, como eu te agarrar Tudo o máximo de dor, vou ser independentemente do outro Me lembrar, sou também a rapariga que mereço ter presente Venha cá, venha cá, venha cá Pedem desculpa, sempre a mentir Rotina de casal e o esqueci Repetir-te contra o que eu te dei, deito, eu deito Eu deito, eu deito, eu deito, eu deito Eu deito, eu deito, eu deito, eu deito Eu deito, eu deito, eu deito, eu deito, eu deito Mineto, 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 Mineto Mineto, Mineto, Mineto Mineto, Mineto, Mineto Mineto, Mineto Mineto, Mineto 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 Obrigado por terem vindo Obrigado a todas as bandas que a gente convidou Que vieram E pronto Até já E pronto Tanta guerra, morte e glória Só para os mesmos de sempre E nunca se falou tanto De valores e nomes justos Ao mesmo tempo não pensamos Somos tontos e brutos Carregamos um passado Que não se adequou ao presente Não há verdade absoluta Sem a mentira ocasional E eu sei que soube mal Nunca me achei extraordinária Só gostava de ser a gaja Que eu achava que ia ser Com treze anos no quarto A tocar só para mim Uma atitude Vanguardista Para a nossa atualidade Com treze anos no quarto E eu sei que soube mal 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É o Tomé na bateria E o Francisco no baixo Eu sou a Maria, obrigado Eu sou a Maria, obrigado Obrigado